Senhores deputados, senhoras deputadas, amigos da imprensa, funcionários desta casa, povo do Maranhão, meu cordial bom dia. Quero iniciar minha fala refletindo sobre o sentimento mais nobre que eu considero que o ser humano pode ter. O sentimento da gratidão. No último dia 25 de agosto, eu fiz exatamente um ano de acidente. Um ano de uma nova vida, um ano de muitas dificuldades, um ano de muitos desafios, mas também um ano de muitas descobertas e de muitas vitórias. E eu queria, de público, deixar registrado a cada um de vocês, meus colegas, o muito obrigado. O muito obrigado pelas palavras de incentivo. O muito obrigado pelo olhar generoso. O muito obrigado por cada abraço carinhoso. Tenho certeza, essas ações de cada um de vocês me fizeram chegar mais forte até aqui. Sábado próximo, dia 21 de setembro, é o dia nacional de luta das pessoas com deficiência. Eu quero confessar a vocês que, antes de vivenciar na pele toda essa situação, eu pouco sabia sobre o universo das pessoas com deficiência. E eu acredito que poucas pessoas também o sabem. Acredita-se que a luta das pessoas com deficiência é somente pelo direito de ir e vir. E isso passa por construção de rampas, por calçadas bem conservadas, por ruas mais acessíveis. Mas, muito mais do que isso, a nossa luta é pelo direito de estarmos integrados à sociedade de forma abrangente e efetiva. É pelo direito de termos oportunidades igualitárias. É pelo direito de sermos respeitados, de fazermos todos juntos a verdadeira inclusão social. Segundo o censo do IBGE, 2010, 45 milhões de pessoas teriam algum tipo de deficiência. Isso corresponde a 24% da população. Um número absoluto que tenho certeza hoje já está muito maior. E, quando eu comecei a estudar esses dados, quando eu comecei a me pôr à paz de toda essa situação, uma pergunta não calou no meu coração. O que já foi feito e o que ainda pode ser feito por todas essas pessoas? Claro, que já houve muitos avanços. Posso citar, por exemplo, a lei de inclusão, relatada pela senadora Mara Gabrilli, um ser humano ímpar, que eu tive o prazer de conhecer e de dialogar sobre esta causa. Lei que classifica o que é deficiência. Lei que prevê o atendimento prioritário em órgãos públicos. Lei que prevê de um a três anos de reclusão a quem discriminar pessoas com deficiência. Mais lei que dá principalmente ênfase a políticas públicas nas áreas de saúde, educação, trabalho, infraestrutura urbana, cultura, lazer, esporte para as pessoas com deficiência. Quero dizer para vocês que, como parlamentar, como mulher, como cadeirante, quero poder ter a capacidade de, durante essa legislatura, ter leis pensadas por mim, ou leis pensadas por qualquer um de vocês, meus pares, que possa facilitar, que possa melhorar a minha e a vida de todas as pessoas com deficiência. Mas, principalmente, que possamos abrir o diálogo, que possamos debater fortemente, para que mude-se o olhar da sociedade sobre as pessoas com deficiência. Para que esse olhar seja mais generoso. Para que esse olhar seja mais humano. Para que esse olhar seja mais empático. Para que possamos, sim, presidente Jotelino, como você, bem fez por mim e por todas as pessoas com deficiência, romper as barreiras físicas. Mas, principalmente, precisamos romper as barreiras intelectuais, as barreiras mentais, e construir uma sociedade mais humana e mais igualitária, de pessoas com deficiência e de pessoas sem deficiência. Encerro as minhas palavras replicando a frase do Luiz Ferreira, que eu acho que a grande maioria de vocês conhece, aqui da Assembleia. Encontrou comigo ontem e me disse o seguinte, deputada, você precisa gostar, e eu considero que eu, com a minha deficiência, e que essa frase serve para cada um de vocês, meus colegas, que também, que não tem deficiência, mas que tem, que traz em si, um bom coração, que essa frase sirva muito. Gostar de viver, não importa a maneira. Gostar de sorrir, não importa a dor. E procurar ser feliz, não importa a dificuldade. Mais uma vez, muito obrigado. Quero que fiquem todos vocês com Deus, que reflitam mais e mais sobre a situação da pessoa com deficiência. Que recebam de mim hoje um muito obrigado e um forte abraço a vocês e a todo o povo querido do meu Maranhão. Senhor presidente, eu quero deixar consignado, nesta sessão, a importância do pronunciamento da deputada Andréa Rezende, nesta manhã, registrar também que, naquele momento em que o acidente que V. Exª foi vitimado, deputada, eu, como seu amigo, amigo do seu pai, do seu marido, da sua família, achei que teríamos tido um golpe muito mais profundo. Mas hoje eu me sinto profundamente honrado a ouvir o seu pronunciamento lúcido, como V. Exª sempre foi, como jovem, como estudante, como profissional e hoje como deputada. E eu quero solicitar à mesa diretora que faça um destaque a esse pronunciamento histórico, um dos mais belos pronunciamentos que eu já vi nesta casa, de uma pessoa com a capacidade, senhor presidente, de superar. E eu me sinto profundamente honrado de fazer parte desta Assembleia, num momento como esse, em que uma mulher maranhense, com tanta altivez, com tanta serenidade, aceita os desígnios. Deputada Andréa, parabéns para a V. Exª. Quero solicitar à mesa que faça destaque desse seu pronunciamento e encaminhe para os nossos gabinetes, porque a V. Exª fez, nesta manhã, aqui um registro, um pronunciamento histórico. Eu fico muito feliz por perceber que a minha amiga, a minha colega, é tão competente e tão capaz de aceitar certas coisas da vida, que eu não sei se eu teria esta capacidade. Por isso, eu faço essa reverência à V. Exª, deputado Andréa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Glauber. Sr. Presidente, questão de ordem também, deputado Rigo Telles, após o deputado Glauber. Obrigado, deputado Rigo. Deputado Andréa, eu... Quando a senhora começou a falar que no dia 25 de agosto se completou um ano, meus olhos já começaram a encher de lágrimas. Para todos nós que participamos no dia 25 do ano passado, a gente estava numa disputa tremenda, no início oficial de uma campanha, e todos nós arriscávamos nossas vidas, de madrugada, noite, correndo de interior para interior. e talvez a gente nunca imagine que pudesse acontecer alguma fatalidade ou algum acidente com qualquer um de nós. Ninguém espera isso, ninguém acredita que pode isso acontecer. E semanas antes, eu tinha passado na mesma estrada e peguei essa estrada à noite. Meus assessores trabalham aqui diariamente comigo, estavam. E a minha esposa... Eu tenho o costume de ir para a região dormir em Altamira. E a minha esposa foi comigo. E quando nós chegamos em Vitorino Freire, ela falou para mim, vamos dormir aqui, não vamos para Bacabal. E eu acabei acatando. Quando deu uma semana depois, aconteceu o trágico acidente. E eu coloco a mão na minha consciência, na minha cabeça, e às vezes eu penso que, se ela talvez não tivesse pedido, eu teria também arriscado a minha vida, porque realmente aquela estrada estava muito perigosa. Muitas festas, muita gente dirigindo alcoolizada, e quando aconteceu aquele acidente, acho que todo mundo que está aqui hoje, pensou duas vezes e colocou a mão na consciência. Que a gente se arrisca demais, fazendo viagens, achando que não vai chegar. Meus amigos, o mais importante é que a gente chegue. não importa se é atrasado, se é um, dois, três dias depois. E a gente tem um grande exemplo, não só de superação, mas de vida. Às vezes, todos nós aqui temos problemas, uns mais, outros menos. Mas, quando a gente bota e compara as situações, a gente vai ver que a gente tem um grande espelho aqui dentro dessa casa. a pessoa que faz a gente levantar a cabeça e ver que ter saúde, que ter vida, vale muito a pena. Então, deputado André, eu já lhe admirava pela sua simpatia, de sempre, com a minha família, pela amizade que a minha família tem com a sua, em especial com o nosso amigo Estênio. mas, após de conhecer efetivamente e conviver com a senhora, eu tenho uma grata satisfação de uma pessoa que me dá prazer, me dá orgulho de conviver e de aprender todos os dias e dar cada vez mais valor à minha vida. Então, a Vossa Excelência está de parabéns. Eu acredito que na semana passada eu me emocionei porque o Otair não deu oportunidade ao meu pai de subir nessa tribuna e digo que hoje eu me emocionei mais ainda porque eu sei que suas palavras foram do fundo do coração e isso me motiva cada vez mais a seguir lutando. Muito obrigado, presidente. Deputado Rigo. Deputada André Rezende. Vossa Excelência, eu ouvi aqui o programa sabendo Vossa Excelência e cada vez que a gente olha e ouve o seu pronunciamento se emociona mais ainda. Naquela noite que aconteceu esse acidente eu já vim saber na madrugada amanhã cedo dia mas pela amizade que nós temos o carinho que nós temos com Vossa Excelência com o Estênio a gente costuma brincar chamar de garotinho com o padre então é uma amizade grande ao longo de muitos anos nessa casa e quando aconteceu aquele acidente nós ficamos sem terra nos pés sem saber onde pisava então cancelamos eu estava em barra do corda e nós cancelamos todos os compromissos do dia seguinte ficamos atentos as notícias orando rezando para que as notícias não sejam as piores que viessem as notícias boas e vejo agora Vossa Excelência fazendo um pronunciamento desse aí olha aqui a gente se arrupe porque esse arrepio é de emoção de amor de carinho tem para ser hora e Vossa Excelência uma pessoa que transmite a todos nós uma vontade de viver o que é a vida viver e cada dia Vossa Excelência vem superando essa vontade de viver eu ouvi por várias vezes Vossa Excelência falar que em deficiência para mim eu acredito que para esta casa para seus colegas para o Maranhão para sua família Vossa Excelência não é deficiente é especial para o Maranhão e o Maranhão está aqui trabalhando para ver cada dia os nossos maranhenses ter uma melhor qualidade de vida isso é superação isso aí tudo vem de Deus então Vossa Excelência tem certeza que é abençoada por Deus e transmite a nós esta abenção a mim você sabe o carinho que a minha esposa tem por Vossa Excelência também a todos nós essa superação esse carinho esse amor esta alegria que como o Miguel sempre fala nas rodas que tem os esposos deputados Vossa Excelência é a mais alegre não tem tristeza onde Vossa Excelência está e continua até hoje e continuará para sempre que Deus continue a lhe abençoar que o Maranhão precisa muito de Vossa Excelência seus familiares seus filhos e seus amigos e todos nós obrigado deputado Rildo senhor presidente mesmo com toda quebra regimental um momento desse que a Andrea nos proporcionou deputado Andrea não seria de mínimo Andrea te agradecer pelas lições de vida que tu tem dado aqui para a gente várias lições e em vez da palavra deficiente eu queria te convidar a tirar o Dzinho da palavra e mostrar o quanto você é eficiente aqui você é eficiente inclusive da forma que trata o seu mandato da forma que trata a sua família da forma que trata os colegas da forma que legisla é um orgulho para a gente estar aqui contigo e tu não tem ideia do quanto nos engrandece nesse momento Deus te abençoe muito 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 deputado Duarte vossa excelência fez um sinal daí foi para fazer uma observação vossa excelência está com a palavra senhor presidente primeiramente quero lhe agradecer pela permissão na quebra do protocolo mas por uma justa razão justo motivo para que eu possa também assim como os colegas estão externando externar meu carinho meu respeito pela deputada Andréia Rezende que ela sempre foi para muitos que aqui estão inclusive para mim um exemplo me lembro no primeiro dia de campanha primeira caminhada que nós fizemos juntos lá na Raposa ela muito animada muito entusiasmada com carisma sem igual pulando às vezes sendo pisada empurrada que caminhada nós sabemos como é que é mas nunca perdia o sorriso mais do que um sorriso mas o olhar especial um olhar atencioso carismático que passava para quem a olhava sentimentos positivos e eu posso referendar isso posso testemunhar isso pelo almoço de ontem estávamos comemorando o aniversário do nosso querido amigo Fábio Macedo e na mesa a qual a senhora estava inserida a minha namorada estava também fazendo parte dessa mesa e quando nós chegamos no carro ela comentou comigo a primeira coisa foi impressionante como a Andréia a deputada Andréia ela é carismática sempre com assuntos bons sempre com palavras boas positivas sem qualquer tipo de assunto desagradável e dá para perceber pelo pouco que eu a conheci palavras dela como ela é uma pessoa do bem e esse momento me permite externar isso mais uma vez a senhora a vossa excelência e dizer que hoje a senhora é mais um exemplo um exemplo as pessoas com deficiência um exemplo para aquela mãe que tem um filho deficiente que pode ver como seu filho que hoje tem algumas dificuldades como ele pode ser uma pessoa especial na vida não só da sua família mas de outras pessoas então a senhora ultrapassa a esfera daquele exemplo de pessoa do bem de pessoa positiva mas hoje passa a ser um exemplo para milhares de pessoas que possuem algum tipo de deficiência é um orgulho é uma honra poder compartilhar desse parlamento aqui com a senhora e em tempo senhor presidente eu gostaria também de parabenizar meu querido amigo Pará Figueiredo que tem sido um grande exemplo de pai pai de uma criança muito linda que é um anjo azul então eu acompanho ele, a esposa dele pelas redes sociais e vejo como ele também é um exemplo de pai que ao invés de renegar de abandonar o seu filho pelo contrário apoia é presente e é mais um exemplo que nós temos a seguir aqui nesse parlamento portanto parabéns a deputada Andréia parabéns ao meu querido amigo Pará Figueiredo que é presente deputado ser gentil deputada eu ouvi as suas palavras e ninguém mais melhor aqui nessa casa do que eu que sou pai de uma grande amiga sua é que foi quem primeiro me deu notícia logo após o acidente foi quem primeiro me ligou me dando essa notícia acompanhando chorando e latimando o que havia acontecido mas fui a Brasília para visitar infelizmente no momento que eu estive em Brasília não pude entrar lá não pude visitar mas deixei o recado e aqui nesta casa nesse parlamento onde nós todos nos unimos e a gente troca nossos sentimentos eu lhe digo que o senhor é muito forte muito 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 forte porque eu há anos atrás também senti algumas coisas com o filho meu passei mas eu sei que é difícil mas nunca foi igual ao que aconteceu contigo minha amiga então eu sei Deus parabéns como disse agora o Ardaldo eu não seria se eu teria a capacidade que você tem de sorrir todo momento ainda não lhe vi um momento triste todo momento é sorrindo e eu quero lhe ver sempre assim minha amiga muito obrigado presidente Jatelino deputado Hélito do Cus se possível a excelência está com a palavra muito obrigado mais uma vez também só agradecer em nome dos deputados que já fizeram referência da quebra do protocolo mas a sua sensibilidade também tendo em vista o pronunciamento da deputada Andréa Rezende querida amiga deputada Andréa Rezende quantas vezes nós já estivemos bem próximo aí na sua cadeira para que a gente pudesse orar eu não tinha aproximação com a senhora antes do mandato da legislatura passada contato com o seu esposo e o contato que nós mantivemos e temos é na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e o seu reconhecimento que antes não tinha a percepção da realidade das pessoas com deficiência e hoje no Brasil mais de 30% das pessoas nós temos mais de 200 milhões de habitantes mais de 30% dos brasileiros tem algum tipo de deficiência e algumas dessas pessoas às vezes estão também invisíveis das políticas públicas do Estado eu falo Estado Prefeitura Estado e Governo Federal muitas pessoas que padecem com a falta de acesso à educação com a falta de acesso à saúde e a nossa luta constante e permanente em defesa das pessoas com deficiência em leis que possam melhorar a vida dessas pessoas que possam garantir esses direitos a busca que nós temos constantemente na luta contra essas violações desses direitos das pessoas com deficiência e na manhã de hoje a senhora faz um reconhecimento que antes não tinha esse contato não tinha esse olhar não tinha essa visão e que hoje por conta das circunstâncias a senhora tem essa visão e quão bom é a sua sensibilidade nesse sentido e principalmente na luta pela garantia de direito das pessoas com deficiência na luta para que mais pessoas possam ter acesso à educação possam ter acesso à saúde possam ter acesso à justiça e é um trabalho árduo como a senhora bem mencionou nós conhecemos essa realidade das calçadas com sensibilidade da falta de mobilidade urbana na nossa capital no estado do Maranhão e muitas coisas que ainda precisam avançar mas na manhã de hoje a senhora nos deu exemplo também de humildade ao retratar a sua deficiência e retratar também o reconhecimento a sua humildade com relação ainda à luta das pessoas com deficiência e que todos nós deputados e deputadas possamos ombriar com a senhora para que nós possamos ter qualidade de vida para as pessoas com deficiência inclusão de verdade não só na mídia não só na propaganda não só por falar mas que as pessoas com deficiência sejam realmente incluídas na nossa sociedade e a senhora a vossa excelência em especial o nosso carinho o nosso respeito já relatado pelos deputados que me antecederam e eu de forma especial eu quero externar na manhã de hoje a oração que às vezes fazemos aí caladinho só nós dois o nosso bom Deus criador do céu e da terra senhor dos exércitos e que sabe todas as coisas e todas as vezes nós pedimos a Deus que possa reestabelecer a sua saúde por completo nós todas as vezes reconhecemos a nossa dependência a Deus e o quanto nós amamos Deus e nós pedimos a Deus todas as vezes que possa reestabelecer a sua saúde e que tudo que a senhora continue tocando seja próspero e seja abençoado principalmente as suas ações enquanto deputado estadual para melhorar a vida das pessoas com deficiência deputado Andréa Moura deixou aqui calma senhor vocês tomaram susto deputado Andréa Moura deixou um trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e as vezes quando vai falar hoje cheguei deputado Andréa deputado Andréa Rezende uma mulher de fibra uma mulher de garra uma mulher determinada e uma mulher que nos ensina todos os dias nesta casa a nossa querida e amiga parlamentar deputado Andréa Rezende muito obrigado muito obrigado por estar nessa legislatura conosco todos os dias aprendemos com a senhora senhor presidente não sou eu estou ligado aqui não é para te falar deputado vi que os três deputados pediram quase simultaneamente vou começar pelo deputado Edvaldo em seguida deputada Daniela e após aliás o deputado Marco Aurélio pediu antes mas aí por último o deputado aniversariante deputado Iglesio presidente deputado deputado Edvaldo em seguida deputado Marco Aurélio desculpa você vossa excelência já havia pedido mas eu acabei esquecendo deputado Edvaldo Andréia o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus não há nada sem propósito nas nossas vidas e um poeta compôs uma belíssima canção que eu tive o privilégio de gravar num dos trabalhos nossos da gravadora Bom Pastor que diz o seguinte Deus tem um plano em cada criatura aos astros ele deu o céu a cada rio ele pôs um leito e um caminho ele fez para mim então eu quero parabenizar a você porque você faz parte de um projeto divino Deus tem um plano na tua vida parabéns deputado Marco Aurélio presidente obrigado pela oportunidade desta palavra querida amiga deputada Andréia parece ser redundante porque quase todos já falaram e os que não falaram querem falar é dizer da importância de vossa excelência nesta casa não só como deputada os mandatos da gente começam terminam mas como ser humano mesmo eu acho que eu me tanto eu quanto muitas pessoas que aqui estão nós nos surpreendemos pela sua dedicação porque uma vida toda acompanhando o deputado Estênio ninguém conseguia ver a sua força de forma plena todos sabíamos da sua simpatia do seu sorriso e uma pessoa sempre muito querida e de repente veio uma provação das maiores provações na vida que primeiro Deus revelou um milagre na sua vida estar aqui hoje é um milagre de Deus e esse milagre vossa excelência soube muito bem aproveitar com a dedicação com o espírito público com o dom de servir vossa excelência poderia muito bem ser uma das deputadas mais ausentes desta casa todo mundo compreenderia ninguém lhe criticaria por nada devido as dificuldades que a senhora enfrenta nem todo mundo sabe como é complexo estar aqui às vezes tendo que enfrentar rotinas de fisioterapia de tratamento mas a senhora tem um compromisso de estar aqui todos os dias raramente falta de atender o seu povo não tem ainda a mobilidade de estar lá na base lá em cada município mas recebe a todos aqui então a a sua voz nesta casa a sua presença nesta casa ela diz muito sobre o seu caráter a senhora não tem ideia de quantas pessoas lhe observam e lhe tem como exemplo de que não desiste de que não se entrega de que apesar das dificuldades é preciso ter fé em Deus ter fé na vida e continuar sempre cumprindo a sua missão quero dizer que para nós desta casa uma das grandes felicidades que temos nessa legislatura é termos a sua companhia termos a sua amizade o seu sorriso todo dia é algo que irradia é algo que nos dá alegria nesta convivência nesta rotina quero dizer que conte conosco e a gente tem certeza que nesse mandato a marca de sua atuação trará muitas conquistas a todos os setores inclusive a quem espera uma política pública forte na luta por direitos da pessoa com deficiência parabéns que Deus lhe abençoe sempre deputado deputada Daniela tema gostaria de me escrever também presidente deputada Andréia para começar eu queria ressaltar a minha alegria de poder dividir esse parlamento com uma mulher como você que é um exemplo para mim que é um exemplo tenho certeza para todos os parlamentares dessa casa para todas as pessoas que acompanham o seu trabalho é um grande exemplo de força de superação todo mundo já conhecia a Andréia esposa do Stênio aquela mulher linda forte com sorriso no rosto mas hoje todo mundo conhece a Andréia linda com sorriso no rosto mas com uma força inigualável que serve de inspiração que serve de exemplo para todos nós aqui que acompanhamos você diariamente como muito bem colocou o professor Marco Aurélio você todos os dias está aqui pontualmente chega está desenvolvendo o seu trabalho está atendendo os seus aliados políticos dentro do seu gabinete de fato você é um exemplo eu que estou iniciando minha vida política minha carreira minha carreira agora eu quero dizer que você é um espelho para mim e eu tenho certeza que você é um espelho também para muitas outras mulheres maranhenses é um exemplo e como diz no livro de Jó 42 bem sei que tudo tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido a prova de que nenhum dos planos de Deus pode ser impedido é você estar hoje aqui sentada nessa cadeira ocupando esse espaço provavelmente sendo usada por ele para defender as pessoas que precisam tanto de uma voz pessoas que tem dificuldade realmente para se locomover para ter acesso a determinados serviços e você está sendo usada por ele não tenha dúvidas para defender essas pessoas eu quero lhe dizer que eu não a deputada mas a amiga Daniela vou estar sempre aqui do seu lado para o que você precisar não só aqui mas lá fora também para o que você precisar você pode sempre 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 contar comigo e eu te agradeço profundamente por ser esse exemplo de mulher aqui dentro desse parlamento fica com Deus e que Deus te abençoe lhe dê força perseverança para continuar nessa luta deputado doutor Iglesio presidente fico feliz me sinto presenteado viu André hoje é meu aniversário mas o teu pronunciamento a gente está recebendo mensagens aqui as pessoas estão falando do que assistiram você falando e de toda a bondade que está emanando hoje de cada palavra de cada deputado aqui nessa casa então eu fico até feliz por um dia 19 de setembro desse a gente está aqui contagiado dessa forma eu não vou alongar muito porque senão eu vou chorar porque assim eu tenho um sentimento muito grande por ti é uma coisa que o Stanley não fica enciumado viu se ele estiver assistindo aqui mas é um amor é um amor filos mesmo aquele amor da amizade da admiração que a gente tem todos os dias aqui na casa então assim não é fácil eu sei que tua vida não é fácil eu como médico a gente convive com as pessoas que vencem suas limitações a cada dia a gente sabe o quanto é difícil para ti que é uma mulher bonita que é uma mulher jovem que foi uma mãe tão jovem que é uma profissional que teve uma carreira bem sucedida também na odontologia que tem uma formação privilegiada a gente sabe o quanto é difícil para uma mulher ter dificuldade de pentear o seu cabelo muitas vezes de precisar de ter dificuldade com certeza para fazer uma escovação adequada nos dentes a gente sabe dessas dificuldades no dia a dia que são as coisas invisíveis a gente olha aqui linda sorridente bela arrumada perfumada mas a gente muitas vezes não conhece as dificuldades que tu passas e tens às vezes nas coisas mais simples do dia a dia e é muito fácil para a gente chegar aqui e olhar e dizer ah a André é uma guerreira porque a gente não consegue ver as tuas guerras todo dia nas tarefas mais simples e são essas guerras que a gente trava contra as nossas expectativas os nossos sonhos eu tenho certeza que tu todo dia olha ou fica informado de saber se tem um tratamento novo alguma coisa para reverter uma notícia boa num jornal referente a pesquisa científica tu vives todo dia na esperança de retomar a vida que tu tinhas mas é preciso também encontrar uma alegria na conformidade de saber que também hoje tu tem um papel muito grande tu és uma representante de pessoas que são muitas vezes esquecidas mesmo São Luís principalmente como uma capital a gente ainda tem que avançar muito nessa questão de acessibilidade é um caminho longo porque nós como cidade não planejada que somos nós temos dificuldade até numa calçada um idoso não precisa nem ser deficiente basta ser idoso basta ter propensão maior a quedas a acidentes ele tem dificuldade ele está em risco ainda infelizmente na rua então são muitas lutas e a tua presença deputado Edvaldo Holanda trouxe aí algumas passagens bíblicas que ele tem muito domínio desse texto tão maravilhoso aquela coisa eu só trago aquela mensagem do que Deus dá o fato que a gente consegue carregar e assim eu não sei se eu se fosse comigo conseguiria e eu vejo que mesmo com todas as dificuldades tu consegues tu consegues lutando contra tanta coisa dura dia a dia com tantas limitações e há uma esperança para que as pessoas realmente possam também ter nas suas comunidades uma rampa de acesso dependendo por uma por uma calçada uma calçada que seja nivelada um acesso para dentro da sua casa para dentro da sua escola que não tenha que subir por exemplo como a gente já fez a indicação aqui para o presidente se tiver alguém um dia de assistir numa galeria que ela não tenha que ser carregada que ela possa ali chegar tem uma outra pessoa que é uma grande lutadora aqui até da assessoria do deputado Duarte a Isabelle Passinho que é uma pessoa que a gente tem muita admiração porque é uma ativista também dentro disso aí pessoas que a gente precisa que todos os dias elas sejam vistas os exemplos sejam vistos para que a gente construa uma cidade uma sociedade um estado do Maranhão que realmente seja de todos porque a gente ainda está muito longe desse ideal infelizmente mas eu tenho confiança que a gente chega lá e tua presença aqui cada dia nos deixa felizes porque nos aponta o caminho eu te amo do fundo do meu coração eu sou feliz por ter você aqui com a gente tá bom? Doutora deputada doutora Helena do Ailib presidente obrigado por me permitir falar o que na verdade eu gostaria muito já ter lhe dito Andréia você sempre foi o brilho da sua casa eu conheci inicialmente em 2004 e tive uma convivência muito grande com seu marido deputado Stênio mas tem um ditado que diz que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher e você que fazia com que o Stênio fosse aquele grande homem eu sempre percebi o brilho a sua importância dentro da sua família e aí você então resolveu ser deputada e sair dessa parte de trás e ir pra frente e aconteceu então este acidente que aí nós temos que perguntar não é porque aconteceu é para que aconteceu e só pessoas vitoriosas fortes e determinadas como você consegue realmente continuar essa história de brilho de realmente conseguir fazer com que o que aconteceu com você vai ser para salvar muitas outras pessoas vai ser para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas e você vai continuar sendo como é o brilho não só da sua família mas de nós dessa Assembleia Legislativa e também de todas as pessoas que precisam da sua ajuda parabéns continue com esse astral confiante em Deus porque Deus realmente lhe ama muito e você está aqui sempre é para servir as pessoas e vai fazer uma grande causa renascer que é a favor das pessoas deficientes deputado Neto Arvojalista obrigado presidente deputado André eu estava aqui agora no telefone ouvindo o seu pronunciamento porque assim como outros colegas não estávamos na sessão na hora que a senhora na hora que vossa excelência fez o seu pronunciamento no pequeno expediente mas vendo o relato dos colegas e ouvindo o seu pronunciamento eu eu recordo daquele período em agosto 25 de agosto que no dia 26 era o lançamento da minha campanha aqui em São Luís junto com seu sobrinho o deputado Juscelino Filho e quando eu acordei de manhã tinha uma ligação do Juscelino conversava comigo chorando ao telefone falando do seu acidente dizendo que não poderia estar naquele momento no lançamento da nossa candidatura aqui em São Luís eu me recordo que aquele lançamento nós tivemos dois momentos muito altos que foi quando eu pedi oração para a senhora e quando nós demos um viva pela sua vida sobretudo eu fico imaginando durante esse um ano alguns colegas já falaram aqui por trás desse sorriso eu tenho certeza e não podemos ser ser hipócritas e imaginar que a senhora passe o dia inteiro sorrindo e que aí dentro não tenha uma guerra constante lógico que tem a senhora é um ser humano mas se mostrou ser um ser humano diferenciado eu imagino o seu dia a dia a guerra dentro da senhora com certeza há momentos pensando em desistir lógico quem de nós aqui não pensa em desistir eu já lhe disse uma vez e eu vou lhe dizer de novo a senhora é um exemplo às vezes de manhã quando a gente acorda com uma indisposição e eu já lhe disse muitas vezes quando isso acontece a Andréia vem do meu pensamento sabe aquela historinha do beija-flor que tentou estava tentando apagar o incêndio na floresta com gotas d'água a senhora a senhora não é mais aquele beija-flor a senhora é uma águia e voa alto e não vai parar por aqui que a esperança a cada dia possa renovar dentro do seu coração do seu e da sua família que é quem luta dia a dia com a senhora e que Deus continue abençoando a sua vida lhe fazendo essa mulher sempre feliz a senhora é feliz apesar de todas as dificuldades que passam sempre foi eu não vou lhe dizer há quanto tempo eu lhe conheço que vão dizer que é mentira porque a senhora não parece ter essa idade mas que a senhora continue irradiando felicidade irradiando amor irradiando paz porque o mundo precisa disso do que a senhora transmite Deus abençoe a senhora e toda a sua família obrigado deputado Roberto Costa eu quero na verdade dar um depoimento aqui mas digamos assim as qualificações que já foram ditas aqui por todos os nossos colegas ainda se tornam pequenas Andréia assim pelo tamanho hoje da sua representatividade o Neto falou uma coisa assim muito muito real hoje que assim a sua luta diária para estar aqui hoje na Assembleia a gente sabe na verdade o tamanho dessa dificuldade então só uma mulher iluminada consegue ter digamos assim essa representatividade hoje dentro dessa casa em relação ao acidente eu também eu vinha na época no dia do acidente também eu vinha de Bela Vista de um comício indo para Bacabal meia horas antes e no dia seguinte nós recebemos a notícia né e claro isso é uma comoção que causou em todos nós porque a Andréia ela tem assim um ponto muito importante nós discutimos hoje a situação de Andréia hoje mas Andréia ela é querida não é apenas porque hoje está numa cadeira de roda Andréia sempre foi uma pessoa muito querida por todos que a conhecem a gente tem sempre uma brincadeira de dizer que a gente gostava mais de Andréia do que de Stênio porque Andréia quando chega com essa alegria dela com essa forma aberta dela de receber todo mundo nunca foi em nenhum momento até as questões políticas ela sempre deixou essa coisa muito abaixo dela sempre tratou todo mundo assim de uma forma muito aberta com muito amor como ela é Andréia é querida na Assembleia Andréia é querida pelas amigas dela Andréia é muito querida pela família dela e acho que se Deus na verdade te proporcionou isso Andréia porque ele sabe que esse fardo você poderia carregar apesar das dificuldades apesar dessa luta diária apesar dos momentos de maiores sofrimentos que você passou com sua família mas ele te deu força exatamente para você estar aqui hoje tendo a digamos assim tendo a liberdade e a alegria de fazer um discurso como esse porque hoje nessa casa se nós discutimos essa questão inclusive dos deficientes se nós nos tornamos muito mais sensíveis a essa causa você tem um papel importante na mudança dessa concepção nossa se essa casa hoje ela se aprofunda mais em respeitar esses direitos você foi a pessoa usada por Deus para que isso acontecesse e se Deus fez isso exatamente ele sabe da importância que você teria não só na vida da sua família mas na vida de várias pessoas de centenas de milhares de pessoas que vivem o mesmo drama e que às vezes precisam de uma luz e que você se tornou essa luz na vida de muitas pessoas então assim você a sua presença inclusive na mesa diretora dessa casa a gente inclusive eu particularmente uma vez eu conversei com o Stênio que eu tinha uma certa preocupação e depois eu disse para o Stênio Stênio eu até tinha aquela preocupação mas hoje eu sei a importância que tem exatamente Andréa estar sentada na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão porque nós nos engrandecemos com isso e a sua presença como é que como eu estou lhe dizendo na verdade ampliou o respeito a milhares de pessoas então continue nessa sua luta diária continue porque você tem feito um bem muito grande para o povo do Maranhão e eu acho que nos momentos de maiores dificuldades você sempre tem que pensar que muitas pessoas hoje dependem da sua inspiração do seu momento aqui nesta casa para continuar a vida que às vezes é uma situação muito mais difícil mas quando tem o seu exemplo elas conseguem ter a motivação necessária para enfrentar todos os obstáculos e todos nós aqui estamos felizes lá com sua presença porque você continua sendo a mesma Andréia alegre sorridente e com uma demonstração muito maior de uma garra muito maior do que nós conhecíamos mas como eu disse se Deus deu esse essa missão é porque ele sabe que você poderia com ela e continue nesta linha porque como eu disse você tem feito um bem muito grande a todos nós e ao povo do Maranhão obrigado presidente eu sei que todos os deputados gostariam de fazer uma saudação realmente essa sessão hoje ela acabou se tornando uma sessão diferente e especial deputado Andréia nós chegamos ao momento da ordem do dia eu vou conceder a palavra rapidamente à deputada Mical em seguida nós faremos a ordem do dia e que todos os colegas que quiserem após a ordem do dia fazer uma saudação nós abriremos uma abriremos uma exceção regimental para que possamos todos cumprimentar a deputada Andréia pelo seu belo pronunciamento Obrigado Obrigado Obrigado